Bom pessoal, venho-vos falar de Gonçalo Quinas e Jéssica Nogueira. Como sabem, esta polémica tem pano para mangas, para imenso tempo, já aconteceu há imenso tempo e continua a dar o que falar. Conheceram-se e apaixonaram-se no Big Brother duplo impacto o ano passado. A relação durou pouco tempo, fora da casa, a mais vigiada do país, e surgiram várias acusações de violência doméstica e um processo a decorrer em tribunal. Ele já tinha sido agressivo antes, que foi antes de eu partir para a Itália. Empurrou-me, insultou-me, tenho provas de tudo, inclusive as mensagens com as ameaças, disse Jéssica na altura. Jéssica Nogueira ainda acusou o Quinas de dar-lhe um murro, que até ficou com o lábio aberto, só que existiram algadamente mais episódios com agressões. Numa outra situação, arrastou-me pelo cabelo e, quando cheguei ao quarto, empurrou-me tanto que eu caí. Isso foi visto por pessoas. Ele exaltou-se e partiu tudo no quarto. Era creme por todo o lado. Rebentou com as minhas malas, virou-se ao contrário, pegou no meu telemóvel e não me deixava sair do quarto. Com a entrada de Gonçalo Quinas no desafio final, Jéssica Nogueira reagiu no Twitter e de forma bem polémica, dizendo Entretanto, Jéssica fez uma nova publicação de ataque ao ex-namorado, dizendo que gostavam de ter na televisão o rapaz que publicou fotos vossas nuas nas redes sociais, só para relembrar. Ah, não foi ele. Foi alguém que lhe roubou o passe do Instagram e que conseguiu entrar na galeria do seu telemóvel. Recordemos que em maio de 2021, Gonçalo Quinas fez alegadamente uns stories onde mostrava umas fotos íntimas devidamente censuradas, mas depois veio dizer que lhe roubaram a conta. Primeiro que nada, tenho esse vídeo aqui no canal, sim, o Gonçalo Quinas meteu estes stories e é muito estranho que alegadamente tenha sido outra pessoa e que lhe tenha entrado na galeria. Desculpem lá, mas para mim é muito estranho. Nesta estou com a Jéssica Nogueira. Não sou fã dela, não sou propriamente fã das suas atitudes, dos seus comportamentos, mas em relação ao Quinas, eu estou do lado da Jéssica Nogueira. Porque já se demonstrou de diversas maneiras e várias vítimas já vieram a falar e todas batem certo umas com as outras. Basicamente ele tem sempre o mesmo padrão de comportamento. E a televisão continua a justificar este tipo de agressores, continuam a alimentá-los, continuam a dar-lhes trabalho, canal, etc. Fazem isso com o Quinas, fizeram isso com o Rui Pedro, fizeram isso com o Bruno de Carvalho. Olha, eu podia estar aqui a enumerar a quantidade de imprecis, agressores e atrasados mentais que passaram pela TVI. Juro. E o Gonçalo Quinas é um deles e voltou a entrar no desafio final. Pelo amor da santa, não tem concorrentes de centros para meter lá dentro? A sério? Tem que meter agressores? Pronto. Por isso nesta estou com a Jéssica Nogueira. Agora quem entrou-lhe, roubaram-lhe a passo durante 5 minutos e no dia a seguir já estava com a passo recuperada e já tinha tudo e estava tudo bem. Por amor de Deus. Só quem é burro é que acredita nisto. É isto pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.